O objetivo foi muito importante pelo direcionamento dos assuntos, que eles sempre deram coisas bem importantes, eles focam muito nas questões, e além disso a relação entre aluno e professor é muito boa, é muito importante. Os meus professores sempre me deram muita força, eles mandam mensagem, e o fato deles estarem lá na porta no dia também é uma coisa que te deixa mais seguro, você abraça e chora, e eles choram, e é muito bom, muito bom mesmo. A relação que a gente tem dentro do objetivo, sempre me disseram que o objetivo era família, e hoje eu tenho certeza que é mesmo, sim. É inacreditável, não tem nada que a gente fale, a gente vai conseguir passar realmente o que você sente. Eu tive que conferir o meu documento para acreditar que eu tinha passado de verdade, porque na hora passa tipo um filme na sua cabeça, todas as vezes que você abdicou de tantas coisas, todas as vezes que você vira à noite e que você lê chorando, os conteúdos nervosos, que você conversa com seus professores, e as pessoas que sempre tentam te botar pra cima, dizendo pra você não desistir, que vai dar certo. Eu escutei muito isso, eu acho que foi bastante importante assim para eu conseguir chegar. É inevitável, não é tão ansiosa, todo mundo fala pra gente aproveitar as férias e tal, pra gente curtir, porque depois que começa, se a gente achava que o curso era pesado, vai só piorando. Mas é inevitável você estar ansiosa pra começar tudo aquilo, uma vida nova, tudo muito novo. E eu espero que eu só me encontre cada vez mais, que eu tenha mais certeza do que é isso que eu queria mesmo, que eu consiga ser muito, muito feliz na profissão que eu sempre quis.